Em termos de condução, não fica nada atrás, e há tais que até supera de alguma maneira, por exemplo, um Tesla. Este é comparável com o Tesla X. Sim, sim. Mejor que o Tesla X. Sim, mas este consegue ser mais emotivo. O Tesla gosto pouco por uma razão muito simples. Acho que deviam apostar muito mais no design e não apostam tanto. Eu acho que toda a gama de Jaguar em si é ilustratamente, mas a minha opinião é muito desportiva. Aliás, a Jaguar nos últimos anos tem se esforçado e bem por fazer carros cada vez mais emotivos e também cheios de qualidade, porque houve um tempo da Jaguar em que só se reunia um ou dois modelos e se veio a uma altura muito frafinha. A única coisa que se salvava nesse tempo era a participação dos Jaguars nas viticulatórias de Le Mans, nos cuidados dos anos 80. Pronto. Era a única coisa que se salvava depois mais tarde. Não sei se se recolhe mais ou menos do Jaguar do CJ 220. Aquele desportivo bruto a montes que eu até escrevi sobre ele no blog. Portanto, eu acho que aquela filosofia britânica consegue manter muito bem e é apaixonante. Já agora como se chama? Como? Como se chama? Dio? Sim. Dio Bernardo. Dio Bernardo? Dio Bernardo, sim. E isto foi para já uma apresentação aqui sobre, nomeadamente isto enquadrado na Tour Electricity e dentro de alguns instantes idos ter imagens do test-drive ao novo, sim, que é o novo Jaguar I-Pace e que promete boas surpresas. Até já! Tchau! 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 Então, tchau, aí! Aí a gente, tchau! Tchau! Obrigado. Obrigado. Não tocando o freio. Não tocando o freio. Tocamos uma vez. E agora tocando o freio. Tocando o freio, voltamos a tocar. Quando faz essa música e coloca ready, já está encendido. O veículo é 100% elétrico. Não sei se sabe isto. E tem dois motores de 200 cv. Está encendendo. Por exemplo, é bom dar contacto para que o coche e o software se caliente todo um pouco. Aqui, temos o 99% de bateria. Vamos a fazer a regeneração baixa primeiro, e depois provaremos a alta. A baixa é como um carro normal. Normal. Ou seja, ao tirar o pé do acelerador, ele funciona pronto. Tem que funcionar mais que o travão, não é? Aqui está. E com a elevada, a que achacamos do pé do acelerador, o coche frena muito mais e cargará muito mais. Então, a baixa irá mais para o charge e cargará muito mais. Depois, na teoria, é uma autonomia de mais ou menos 480 km. Isto não está muito real, porque o coche está em provas. Sim que é muito real isto. Ok? E aqui, o que eu disse, temos dois motores elétricos, um no eje delantero e outro no eje trasero, de 200 CV cada um. 200 CV cada um. E isso significa que é 4x4 permanente. Pois, isso é uma clara vantagem. Sim, sim, sim. E aqui vamos a ver o ruido também, porque faz um ruido interior simulando de motor. Para dar uma envolvência maior. Vamos deixar calma, primeiro para escutar 100% elétrico e depois colocamos o som. Ok. Ok. Está acostumado ao cambio automático? Já conduziu um ou outro. Sim, o pé esquerdo é muito importante. Só conduzimos com o direto. Ok. Para colocar a marcha tocamos o freno e tocamos a D de drive. Ok. Este é o morto? Este é para fazer o reverso? Isso é. Ok. Eu penso que está pronto. Acho que podemos fazer. Os retrovisores estão bem? Todos? Sim. Os retrovisores estão bem? Acho que sim. Ok. Acho que está bem. Vamos colocar a D de drive. Ok. Um, dois, três. E saímos por aqui. Se calhar é melhor ir e guardar aqui hoje. e isto vai ver. Ok, vamos ver a D de drive. Ok, agora ele ativou o feixe. Sente-se bem a potência. Isto é de aproximadamente 700 NU, não é? E o peso do carro é uns 2.500 kg, mais ou menos, o peso do veículo. E aqui vamos ver se podemos colocar mais velocidade ou menos. Quando levantamos o pé do gás ou frenamos, vira em verde. A aguja vai para lá e vira em verde porque estamos recargando. E se damos gás, vira em azul, estamos gastando energia. Sim, mostra que aqui é engraçado, realmente. Eu noto que o comportamento da suspensão é muito equilibrado. Este coche? Sim. Sim, sim, sim. É muito largo, faz 4.68 metros de largo. A bateria pesa muito e está muito pegada ao suelo e os eixos estão muito separados. Isto faz com que o carro seja muito estabilidade. Faz com que tenha muito boa estabilidade. Sim. 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 Também em princípio o centro de gravidade em princípio é muito baixo também. Sim. É muito ruim. Eu vou me ver, então vou mudar life mode. Encoin. a Eco. Tem quatro modos de condução. Lluvia, neve e suelos deslizantes. Eco, confort e o mais deportivo que é o Dynamic. E tudo isso muda em potência de motor, o tacto do gas, a direção assistida e este não tem suspensão neumática, mas se tivesse suspensão neumática de três posições iria aqui e também mudaria a dureza da suspensão. É, depois já é muito puro, depois já é o mesmo barulho elétrico do motor elétrico. Sim, queres escutar o ruído do motor? Atenção, com o seting do coche. Soativo e inato. Poder cambiar o confort. E quero provar já a regeneração alta. Podemos provar também. E já. Agora. Agora eu coloco. Cuidado o gas. Levanta o pé do gas. Frena muito mais. Sim. E não se preocupe atrás. As luzes de freno se enciendem solas. Aja. Porque há muita gente que diz, se enciendem as luzes e... Sim. Quando levantamos o pé do gas, as luzes de atrás... É o ognum diat. Sim. E também a pantalla completa, por exemplo, do mapa, aqui... Você poderia ver, a pantalla completa, ah lá. Um reloj, dos relojes, o mapa, as chamadas, tudo desconfigurável. Igual que aqui também. A radio, o telefono... Tem praticamente todos os sistemas de segurança que se pode imaginar num carro com estas dimensões, não é? Depois dá-nos informações, estações de carga da xera. Sim, sim. Autonomia da bateria. Os lugares que hemos ido mais frequentemente, por exemplo, a caixa de música. E, se colocamos caixa de música, nos diz a que tanto porcento de bateria chegaremos a la caixa da música. Para fazer uma estimação. Sempre podemos organizar o viaje. O ruído. Aja. Sim, nós seguimos rectos, não fazemos caso ao navegador. Vou colocar dinâmica. Cuidado com o tacto do gas. Ah, pois, aí já é mais. E aos tantos o volante também fica... Sim, mais duro. Mais duro. Mais duro. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Muito, muito bom. De modo dinâmico. É muito bom. 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 A potência que dá directa, ao ser 100% elétrico, é directa. É. É directa. Sim. De 0 a 100%. Mas com bastante controle. Bastante controle de estabilidade. Sim. Controle de tracción e estabilidade funciona neste veículo, este carro, muito bem. Vou tentar puxar, mas mais para frente, que é quando já não tiver radar. Sim. Podemos ir mais para lá. A ver se se aparta, não sei. Se eles saírem da frente. Sim. Este veículo faz de 0 a 100% em 4,8 segundos. Aja. Sim. Agora. Vamos apertar. What the hell? What the hell? Está intermitente. Não tem cuidado. Agora, olha para a esquerda. Está intermitente. O que diabos que dá? Eu estou amando. Graças a Deus. Incrível. Claro. E se nota muito a potência nas quatro ruas, é. Sim. As quatro ruas é! E se nota muito que é duas ruas. Não é que vão duas ruas nada mais, não. Não. Estão as quatro e o veículo tira, tira... Não admira que ele em circuito se porta tão bem, não admira que ele em circuito tenha feito um desempenho tão bom, daquele teste do ano passado. Mas serati, bonito também, não? Vamos dar a volta e pararemos lá para cambiar. Ok. Da volta não? Não, não, tudo certo. Ok, agora aqui. Para o interior, se conseguirem. Sim, sim. Acho que... Agora o modo conforto. Sim, o modo conforto. Também para não prejudicar a madrinha em si. É muito mojado e funciona muito bem com controles de tracción e estabilidade, mas tem muita potência se dá um golpe de cais. Aham, aham. Que o carro funcione bem. A nível de qualidade é repreensível. É um jaguar, portanto. É um jaguar, portanto. Podemos pegar por aqui. Ok. 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 E aí 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 E aí